Fala pessoal, meu nome é Fábio Kufa e hoje vou fazer o review de um excelente pedal fabricado pela Wingeter Electronics, esse Rectifier aqui. É um pedal de high gain, baseado obviamente em amplificadores mesa bug Rectifier, para quem curte um som encorpado, pesado, esse é o pedal. Excelente acabamento, construído só com um componente top, mas vamos ao que interessa que é a sonoridade. E aí Fábio Kufa, Fábio Kufa, Fábio Kufa, Fábio Kufa. Fábio Kufa. Fábio Kufa. Fábio Kufa, 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 Fábio Kufa, Fábio Kufa.